Olha o swing aí A putaria vai começar aí Marquei o encontro com a novinha Dizendo que hoje tem só putaria Na maldade então Pronta aqui meu bem Vai ser só tapão nervoso Nessa pepeca eu gosto de adão Toma na sua bunda Toma vai gostar Marquei o encontro com a novinha Dizendo que hoje tem só putaria Na maldade então Pronta aqui meu bem Vai ser só tapão nervoso Nessa pepeca eu gosto de adão Toma na sua bunda Toma vai gostar Desgraçado sem agressividade Bate na minha bunda Me come até mais tarde Me bota de quatro Não acerta de lado Bate na minha bunda Fode, fode desgraçado Ele me botou Ele me socou Foi tanta macetada Que minha pepeca agamou Ele me socou Ele me botou Deixa de putaria vai Acaba escapou Deixa o nada hein Marquei o encontro com a novinha Dizendo que hoje tem só putaria Na maldade então Pronta aqui meu bem Vai ser só tapão nervoso Nessa pepeca eu gosto de adão Toma na sua bunda Toma vai gostar Marquei o encontro com a novinha Dizendo que hoje tem só putaria Na maldade então Pronta aqui meu bem Vai ser só tapão nervoso Nessa pepeca gostosa então Toma na sua bunda Toma vai gostar Caracão desgraçado sem agressividade Bate na minha bunda Me come até mais tarde Me bota de quatro Não acerta de lado Bate na minha bunda Fode, fode desgraçado Ele me botou Ele me socou Foi tanta macetada Que minha pepeca agamou Ele me socou Ele me botou Deixa de putaria Vai, a Carlos cantou Se te pararam os pelos Todos que querem sexo Sexo Quero choros Quero hablar de corazones Que me valga Amor Braço, braço Olha o swing aí Aninha vem sentando Quicando sem as mãos Só provocando o povo todo Venha sentir aqui Que aqui nós bota É pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Eu vou pedir E tu vai ter que obedecer Bota o solinho Que eu quero ver Raca descer Aninha vem sentando Quicando sem as mãos Só provocando o povo todo Venha sentir aqui Que aqui nós bota É pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Eu vou pedir E tu vai ter que obedecer Bota o solinho Que eu quero ver Raca descer Olha o swing aí Vem, vem A minha vem sentando Quicando sem as mãos Só provocando o povo todo Venha sentir aqui Que aqui nós bota É pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Eu vou pedir E tu vai ter que obedecer Bota o solinho Que eu quero ver Raca descer Se, 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 se Tu beijou Se dispara no céu O doce que me sento Só quero chorar O que eu hablo De coração Braço, braço Olha o swing aí Vem, vem Em nome de Kaique Pax Vem A sexta-feira começou A bagaceira tá no talo Já mandei lavar O meu golzinho quadrado A mulherada me chama O ato já tá bombado A noite nós começa O rolê mais estoura Mande regular o som Hoje eu vou botar no doze Aqui toca de tudo Até em mim se fosse Passando a conveniência Vamos comprar bebida O rolê já começou Estamos aqui na Avenida E no meu golzinho quadrado Vai ser bagaceira Vou dar o desconto Da semana inteira A breja tá gelada A mulherada tem de monte Hoje nós faz biseira Até debaixo da ponte Fim de semana começou Vamos botar pressão Gacha dinheiro Com as putas de frente Do paredão Fim de semana começou Vamos botar pressão, gastar dinheiro com as putas de frente Do paredão, fim de semana, começo Vamos botar pressão, gastar dinheiro com as putas de frente Do paredão, fim de semana, começo Vamos botar pressão, gastar dinheiro com as putas de frente Do paredão Olha o suí Isso é carro, os cantores Mandei regular o som, hoje eu vou botar no doze Aqui toca de tudo, até MC Post, passando a conveniência Vamos comprar bebida, o rolê já começou Tamo aqui na Avenida e no meu gozo enquadrado Vai ser bagaceira, vou dar o desculpa Abre já tá gelada, a mulherada tem de monte Hoje nós faz friseira, até debaixo da ponte Fim de semana, começo Vamos botar pressão, gastar dinheiro com as putas de frente Do paredão, fim de semana, começo Vamos botar pressão, gastar dinheiro com as putas de frente Do paredão, fim de semana, começo Vamos botar pressão, gastar dinheiro com as putas de frente Do paredão, fim de semana, começo Vamos botar pressão, gastar dinheiro com as putas de frente Do paredão Olha o suí Pra paixão nas corações Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase deprê Vem da desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar o meu colchão Caso certinho Vou ser carente e eu doido pra dar carinho Larga dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte O larga dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase deprê Vem da desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar o meu colchão Caso certinho Vou ser carente e eu doido pra dar carinho Larga dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte O larga dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Uh, 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 uh... Oh, uh, 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 uh Se liga aí parceiro, nessa bruninha Tá toda instigada, se requebrando todinha Ela vem toda parceira pra ganhar teu coração Mas no outro dia quer a senha do cartão Ela fala que te ama, mas ela não ama não Cuidado com essa mulher, que é pior do que ladrão O golpe tá aí, e cai quem quer Cuidado com a lábia que tem essa mulher O golpe tá aí, e cai quem quer Cuidado com a lábia que tem essa mulher O golpe da bruninha só não pode cair E se você cair, se você cair E se você cair, vai se lascar todinho O golpe da bruninha só não pode cair E se você cair, vai se lascar todinho O golpe tá aí, e cai quem quer 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 É pra balançar Se liga aí parceiro, nessa bruninha Tá toda instigada, se requebrando todinha Ela vem toda parceira pra ganhar teu coração Mas no outro dia, quer a senha do cartão Ela falou que te ama, mas ela não ama não Cuidado com essa mulher Que é pior do que ladrão O golpe tá aí, e cai quem quer Cuidado com a lábia que tem essa mulher O golpe tá aí, e cai quem quer Cuidado com a lábia que tem essa mulher O golpe tá aí, e cai quem quer Cuidado com a lábia que tem essa mulher Olha o swing aí Olha o swing aí E essa aqui vai pra você que gosta de dançar Essa aqui vai pra menina que gosta de rebolar Essa aqui vai pra menina que gosta de rebolar Dindindondom, dançando esse som Dindindondom, quebrando nesse som Dindindondom, dançando esse som Din din don don, que que quebrando nesse som Din din don don, dançando esse som Din din don don, quebrando esse som Din din don don, dançando esse som Din din don don, quebrando nesse som Olha o swing aí E essa aqui vai pra você que gosta de dançar Essa aqui vai pra menina que gosta de rebolar Essa aqui vai pra você que gosta de dançar Essa aqui vai pra menina que gosta de rebolar Din din don don, dançando esse som Din din don don, quebrando nesse som Din din don don, dançando esse som Din din don don, quebrando nesse som Din din don don, dançando esse som Din din don don, quebrando nesse som Din din don don, dançando esse som Din, din, dom, dom, quebrando nesse som Olha a pressão aí Vem, vem Eu te amei demais Te dei meu coração Acreditei em ti Entrei na sua ilusão Entrei na sua ilusão Você brincou demais Agora vem atrás Não vá se iludir Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Agora vive correndo atrás Eu não te quero mais Me cansei de viver Esperando você Agora vive correndo atrás Eu não te quero mais Me cansei de viver Esperando você Eu te amei demais Te dei meu coração Acreditei em ti Entrei na sua ilusão Entrei na sua ilusão Você brincou demais Agora vem atrás Não vá se iludir Não vá se iludir Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Agora vive correndo atrás Agora vive correndo atrás Eu não te quero mais Me cansei de viver Esperando você Eu não tentei de viver Ahãão Uh... Ahãão Uh... 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 Em nome de Kaique Vá Cidade pequena, casal de dois anos Tudo se transformava em planos A insegurança dele virou agressão Ele traia, mentia pra ela Ela lutou para manter a relação Mas enquanto isso, o babaca dá voada e gostosão Não é rodada não, é insegura O seu achismo é porra nenhuma Você vai perceber quando você me vê De mão dada com essa ex-mulher Não é rodada não, é insegura O seu achismo é porra nenhuma Você vai dar valor quando você me vê No feed do seu ex-amor Isso é Carlos Cantor Cidade pequena, casal de dois anos Tudo se transformava em plano A insegurança dele virou agressão Ele traia, mentia pra ela Ela lutou para manter a relação Mas enquanto isso, o babaca dá voada e gostosão Não é rodada não, é insegura O seu achismo é porra nenhuma Você vai perceber quando você me vê De mão dada com essa ex-mulher Não é rodada não, é insegura Não é rodada não, é insegura O seu achismo é porra nenhuma Você vai dar valor quando você me vê No feed do seu ex-amor Vem com o Carlos Cantor Vem com o Carlos Cantor Neguidash tira ela de cima de mim Viciou no neguim Viciou no neguim Neguidash tira ela de cima de mim Viciou no neguim Viciou no neguim Neguidash tira ela de cima de mim Viciou Viciou no neguim Tem nome de Caíba Viciou Na minha pegada Tá tudo estigada Ela tá malvada quicando em cima de mim Uma hora e ela não para Tá toda suada A gente deliza no corpinho Corpinho Neguidash tira ela de cima de mim Viciou no neguim Viciou no neguim Neguidash tira ela de cima de mim O viciou no neguinho, o viciou no neguinho Ninguém dá te tirar ela de cima de mim O viciou no neguinho, o viciou Ninguém dá te tirar ela de cima de mim O viciou no neguinho, o viciou É só na brincadeira, só na brincadeira Rebola a bundinha e vem jogando a noite inteira Só na brincadeira, só na brincadeira Rebola a bundinha e vem jogando a noite inteira Só, só na brincadeira Rebola a bundinha e vem jogando a noite inteira Só, só na brincadeira, só na brincadeira Rebola a bundinha e vem jogando a noite inteira Eu me amarro nessa nega, fico louco, pirado Quando ela senta eu fico todo instigado Eu me amarro nessa nega, fico louco, pirado Quando ela senta eu fico todo instigado Quando ela senta eu fico todo instigado Me amarro nessa nega, fico louco pirado Quando ela senta eu fico todo instigado Ai o swing aí, chama meu parceiro Josué Bondi Fá Vem com o Bondi Fá, já vem, vem Eu me amarro nessa nega, fico louco pirado Quando ela senta eu fico todo instigado Me amarro nessa nega, fico louco pirado Quando ela senta eu fico todo instigado Só na brincadeira, só na brincadeira Rebola a Bondi e vem jogando a noite inteira Só na brincadeira, só na brincadeira Rebola a Bondi e vem jogando raio Só na brincadeira, só na brincadeira Rebola a Bondi e vem jogando a noite inteira Só na brincadeira, só, só na brincadeira Regola rapidinho e vem jogando a noite inteira Vai, vai, fica o mundo em faixa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se a menina me chamou no Insta toda é citada E foi logo me falando que quer levar a pentada Falei que pode brotar, nem demorei a responder E foi logo perguntando que horas pode ser Depois das doze horas a filha chora, mãe não vê Depois das doze horas a filha chora, mãe não vê Depois das doze horas a filha chora, mãe não vê Depois das doze horas a filha chora, mãe não vê E ela chegou na minha casa bem na hora marcada E foi logo me agarrando, já tava toda molhada Começou a me sarrar, a subir e a descer Mas quando amanhecer é chauzinho pra você Depois das doze horas a filha chora, mãe não vê Depois das doze horas a filha chora, mãe não vê Depois das doze horas a filha chora, mãe não vê Pô, pô, olha e fala Olha o suí Em nome de Kaique Pax Isso aqui está no escasso Olha o suí E fim de mês está chegando Pensei em um tempo bom Pegar o cachê da firma Lavar fusca vai dar bom E na mala tem um litro de cachaça e limão Vou passar no meu parceiro Para regular o som E no meio do caminho O fusquinha deu o prego Olha que azar parceiro Mano eu tô falando certo Vou deixar essa festa aqui Vou pegar minha motinha Vou partir pro piseiro Que hoje a festa é minha Seis famiguinha quer subir na minha motinha 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 Olha o swing aí Pô, pô, vem, vem, vem Filho de meio já tá chegando, pensei em um tempo bom Pegar o cachê da firma, lavar a fusca, vai dar bom E na mala tem um litro de cachaça e limão Vou passar no meu parceiro para regular o som E no meio do caminho o fusquinha deu o prego Olha que azar parceiro, mano eu tô falando sério Eu vou deixar essa festa aqui, vou pegar minha motinha Eu vou partir e ir pro piseiro que hoje a festa é minha Vocês, famiguinha, quer subir na minha motinha? Vocês, famiguinha, quer subir na minha motinha? É diferente A novinha se amarra só porque tô de pentão Eu sou cria de favela, o radinho tá na mão Ela já vem excitada, me leva lá pro beco Sabe que sou envolvido e não gosto de segredo A novinha vem sem medo, vê que vem sem medo É só botada violenta e só para amanhã cedo A novinha vem sem medo, vê que vem sem medo É só botada violenta e só para amanhã cedo É diferente Vem, vem Essa mina é pirada e eu boto pé nas malucas Mas não nega que é puta quando sobe na garota Eu levo ela lá pra treta, tá com só catucadão Ela diz que tá gostoso o meu colocadão A novinha vem sem medo, vem que vem sem medo É só botada violenta e só para amanhã cedo A novinha vem sem medo, vem que vem sem medo É só botada violenta e só para amanhã cedo A novinha vem sem medo, vem, vem que vem sem medo É só botada violenta e só para amanhã cedo A novinha vem sem medo, vem que vem sem medo É só botada violenta e só para amanhã cedo Olha o swing Pô, pô, pô Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, o pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, o pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, o pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto